E aí, você curtiu? Se eu curti, eu adorei! O que é que houve pra essa animação toda? A gente teve um bate-papo com o Unicef lá na escola. E o que o Unicef faz? É uma organização que trabalha em várias áreas da infância e adolescência, como educação, saúde, proteção contra violências e participação cidadã. E como foi a conversa? Incrível! Aprendi um monte de coisa. Como conhecer os diferentes tipos de violência contra crianças e adolescentes, evitar que aconteçam e buscar ajuda quando for preciso. Ah, mas aí é só ver quando a criança tá machucada. Na verdade, é muito além disso. Existem vários tipos de violência. Por exemplo, a física, que é tipo uma agressão ao corpo. E a sexual, que é quando alguém nos força a praticar ou presenciar ato sexual. Sim, é considerado violência até mesmo um toque indesejado ou a exposição de nossas partes íntimas. É, e tem também a violência psicológica, que acontece, por exemplo, quando alguém ameaça ou humilha outra pessoa. E tem a negligência. Negligli-que? Negligência. É quando um adulto deixa de cuidar de uma criança ou adolescente e de garantir tudo o que ele precisa pra se desenvolver bem e com saúde. E a gente tem que ficar esperto. Essas violências podem levar a dificuldade na escola, depressão, machucados no corpo e até comportamentos perigosos. Mas o que dá pra fazer quando a gente vê isso? A gente precisa conhecer e saber onde tá a rede de proteção. Sabiam que tem dezenas de entidades que atuam pra proteger crianças e adolescentes? Além da escola e da família, tem também o Conselho Tutelar, Juizado da Infância, Delegacia, o CREAS e todos esses outros. Então, por exemplo, se uma criança sofre violência sexual, comunicamos ao Conselho Tutelar que notifica a polícia e o Ministério Público. Nos casos em que a vítima precisa de atendimento médico, ela deve ser encaminhada para uma unidade de saúde local. É preciso também registrar um boletim de ocorrência, pra então a criança ser encaminhada pro serviço local de referência que vai ajudar ela e sua família a resolver e superar o problema. Fora que existe também o Disque 100, uma linha telefônica que recebe denúncias anônimas e gratuitas. Poxa, vocês estão afiados no assunto. Sim, e a gente tá pensando num projeto pra repassar essa discussão pra outras escolas e compartilhar com outros adolescentes. E a gente pode ajudar? É claro, bora lá!